Alô, tudo? Tudo bom? Terceira questão de estequiometria desse nosso módulo, o Edém, ainda dá tempo, tá? Essa questão é uma questão de 2014. Vamos deixar de conversa afiada e vamos começar a trabalhar. Vamos embora! Bem, galera, olha o texto. Grandes fontes de emissão do gás de óxido em chofre são as indústrias de extração de cobre e níquel em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como desulfurização, conforme mostrado na equação 1. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse, porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Ele deu as massas molares do carbono, do oxigênio, do enxofre e do cálcio e pergunta pra gente, considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de... Bem, galerinha, probleminha básico de estecometria. Nesse problema, ele fornece pra gente dois casos especiais, reações consecutivas e rendimento. Trabalhamos com esses dois casos especiais na equação 2, beleza? Então, a gente vai começar a resolver essa questão de uma forma bem parecida. Lembrando, todo o problema de estecometria, pra você resolver todo o problema de estecometria, você só precisa de uma equação. Ele te fornece duas. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que utilizar uma técnica para transformar essas duas equações em uma. Vamos pra ela? Vamos embora. Vamos primeiro, pessoal, escrever cada equação que ele deu pra gente. Vamos lá. CaCO3 mais SO2, produzindo CaCO3 mais CO2. Primeira equação. Segunda equação. 2CASO3 mais O2, Produzindo quem? 2CASO4. Beleza? O que a gente vai fazer, pessoal? Primeiro passo dessa técnica de transformar duas equações em uma. Ver se as duas equações químicas estão balanceadas. E as duas equações químicas estão balanceadas. Segundo passo. Identificar o que a gente chama de intermediário de reação. O que é intermediário de reação? É uma substância que aparece do lado dos produtos em uma equação e do lado dos reagentes em uma outra equação. Beleza? Você pode observar que o nosso intermediário de reação é o CaSO3. Olha só. Aparecendo na primeira equação do lado dos produtos e na segunda equação do lado dos reagentes. Ele é o nosso intermediário. Terceiro passo dessa técnica. Você tem que deixar os coeficientes estequiométricos dos intermediários iguais. Repare que na segunda equação, o CaSO3, ele tem um coeficiente estequiométrico de 2. E na primeira, ele tem um coeficiente estequiométrico de 1. O que a gente vai fazer? Para eu transformar este 1 que eu tenho aqui em 2, eu vou ter que multiplicar a minha primeira equação por 2. Multiplicando. 2, 2, 2, 2. Feito isso, você pode cancelar os intermediários. 2 CaSO3 está sendo produzido. 2 CaSO3 está sendo consumido. Só depois de você fazer isso, você pode somar as equações. Some as equações. Some elas. Some as equações. Some elas. Somando as equações, você tem, olha só. 2 CaCO3 mais 2SO2 mais O2. produzindo 2 CO2 mais 2 CaSO4. Pessoal, quando a gente encontra a equação global para esse processo, a gente tem a equação química escrita e a equação química balanceada. O que a gente tem que fazer agora? Ir para o nosso terceiro passo, que é identificar dado e pergunta. Geralmente, o dado e a pergunta estão aonde? Estão no comando. Então, vamos lá para o comando. Olha só o que ele disse. Considerando o rendimento de 90%. Opa! Rendimento de 90%. A massa de gesso obtida, opa! A pergunta está aqui. A massa de gesso obtida, beleza? Em gramas, por mol de gás retido. Turma, agora se liga, porque a pergunta é justamente essa. Quem é o gás retido? Pessoal, o gás retido foi o gás que causa a poluição atmosférica. O gás retido, de acordo com o texto, é o SO2. Esse é o gás retido. Então, o nosso dado está aqui. Olha só. 1 mol. Vê que massa. Identificado o dado e pergunta. Técnica das três linhas. Vamos embora. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Flávio, o que eu vou fazer com essas linhas? Primeira linha. Escrever o que a equação está te dizendo de dado e pergunta. O que a equação está te dizendo? Está dizendo que 2 mols de SO2 produzem o quê? 2 mols de CA SO4. Pula a segunda e vai para a terceira. Na terceira linha, tu escreve o quê? O dado e a pergunta. E o que o dado está te dizendo? 1 mol de SO2. E a pergunta? A massa de sulfato de cálcio, que é justamente o gesso. O que a gente vai escrever na segunda linha, galera? Na segunda linha, eu vou escrever o que a equação está me dizendo de acordo com as unidades do dado e da pergunta. Se liga. O dado está em mol. Então, na segunda linha, eu vou escrever alguma coisa em mol. Mol de SO2. Flávio, eu vou escrever o que em mol? O que a equação está te dizendo, cara? E a equação está te dizendo que 2 mols de SO2 produzem 2 mols de CA SO4. Opa! 2 mols, 2 mols. Dá para simplificar. 1, 1. Então, o que a equação está te dizendo? A equação está te dizendo que 1 mol de gás é o quê? Retido. Tranquilo? Aí, eu vou escrever o quê, Flávio, agora? Opa! A pergunta está em massa. Então, eu vou escrever alguma coisa aqui em grama. Grama de CA SO4. Ah, Flávio, então eu vou ter que transformar esse 1 mol para grama. Como é que eu transformo, Flávio, esse 1 mol para grama? Através daquela ferramenta, a massa molar. A massa molar é uma ferramenta que a gente tem para transformar de grama para mol e mol para grama. Aí você fala assim, Flávio, ele não deu a massa molar. Ele não precisa te fornecer a massa molar já pronta. Mas ele te forneceu as massas molares dos elementos que compõem o sulfato de cálcio. Então, tu vai vir aqui, ó. CA SO4. Turma, quanto é que é o cálcio? Ele disse, ó, 40. Então, você vai ter 40 mais... Quanto é que é o chofre? Ele disse, 32. 32 mais... Quanto é que é o oxigênio? Olha só. 16. 4 vezes 16. Turma, isso aqui deu 136 gramas por mol. Então, eu vou colocar aqui, ó, 136 gramas. Eita, Flávio, quem é o nosso 1M? Oxi, tem coisa fácil. Nosso 1M, quanto é que é? 136 gramas de CA SO4. Flávio, resposta letra D, né? Não. Por quê? Olha, olha, vou colocar aqui até de verde limão. Olha quem a gente tem. O rendimento é de quanto, galera? 90%. 136 gramas de gesso seria a massa de gesso produzida se o rendimento fosse de quanto? 100%. Muito bem. Só que o rendimento é de 90. Então, galerinha, olha só o que a gente vai fazer. Olha só. 136 gramas é a massa se o rendimento fosse 100%. Mas como o rendimento é de 90%, a gente vai ter X. Esse X vai ser aproximadamente 122 gramas. Resposta correta, letra C de casa. Cuidado, viu, pessoal? Por quê? É muito comum a gente, na empolgação, né? Quando encontra 136, logo na primeira regra de 3, pum, marcar a resposta. Mas a gente tem que estar atento. Por quê? Porque a questão, ela foi feita de uma maneira para você cometer esse erro. Mas você não vai cometer esse erro. Por quê? Porque você está sabendo tudo de estequiometria. Beleza? Terceira questão, gabarito, letra C de casa. Tranquilo? Valeu. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.